O que é o Fórum GD? A organização do Fórum GD da região Nordeste, a organização e a realização é do Grupo FRG Mídias e Eventos. O apoio técnico é da G7 Brasil Produções. O Grupo FRG Mídias e Eventos é hoje a principal empresa de mídias e eventos do setor de energias renováveis do Brasil e também da América Latina, com foco em geração distribuída. Em seu portfólio incomparável, encontram-se aproximadamente 30 soluções entre feiras, fóruns, revistas, portais, congressos, entre outras plataformas, com grande destaque ao calendário que tem a incrível marca de 20 eventos anuais. O Grupo FRG Mídias e Eventos tem dedicado anos à construção sólida de eventos de alcance nacional, proporcionando aos participantes uma interação enriquecedora com as mais recentes inovações tecnológicas e avanços jurídicos no mercado. Nossa missão é gerar resultados tangíveis, fortalecendo marcas já estabelecidas e promovendo o reconhecimento de novas marcas no cenário nacional. Atualmente, nosso portfólio inclui cinco fóruns regionais de geração distribuída, abrangendo todas as regiões do país, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Temos também o Congresso e Feira de Geração Distribuída, com um público de mais de 10 mil pessoas em visitação da feira. Fórum Brasileiro de Geração Centralizada para Grandes Usinas, Fórum Mundial de Geração Distribuída, Fórum MOB, de Mobilidade Urbana e Veículos Elétricos, Cibio, Congresso Internacional de Biomassa, Energy Storage Brasil, Fórum e Feira de Armazenamento de Energia, Eólica BR, Fórum Internacional de Energia Eólica, Congresso de Biogás, Hidrogênio, Fórum Internacional do Hidrogênio Verde, Cybersec, Fórum Internacional de Segurança Cibernética, além de seis revistas, seis portais e dois prêmios de incentivo ao setor de biomassa e energia solar fotovoltaica. Venha conhecer mais sobre nossos eventos. Entre em contato. 41-32-22-6661. Grupo FRG Mídias e Eventos. Faça você também parte desta história. Estas incríveis marcas credenciam o Grupo FRG Mídias e Eventos como principal empresa de mídias e eventos do setor de energias renováveis em toda a América Latina. O seu portfólio tem ajudado a escrever uma brilhante e crescente história das energias renováveis no Brasil e também no mundo. O 25º Fórum de Geração Distribuída na região Nordeste contará com os principais players e palestrantes renomados, representantes públicos e privados e também da academia envolvidos diretamente no setor. Com as oportunidades de negócios, nós discutiremos sobre as soluções do setor fotovoltaico, contribuindo para a geração de milhares de empregos no mercado solar. O evento reúne provedores de soluções, centros de pesquisas, fabricantes e empresas de tecnologias, além de profissionais e acadêmicos que têm em comum a atuação direta ou indireta em geração, produção e comercialização da geração distribuída em todo o mundo. Convido todos agora para acompanharmos o vídeo. Vamos assistir neste momento os patrocinadores que fazem parte desta história. Forte Leve Solar Inox Bar VEG Estúdio Solar Banco do Nordeste Governo Federal Brasil União e Reconstrução Patrocinador Ouro Fotos Distribuidora Solar Raipontec Ae Solar Zenshine Solar Distribuidora Ouro Lux Ouro Lux Canadian Solar Panadian Solar Patrocinador Platina Grupo Centri Patrocinador Prata Web Connect Digital Marketing Web Connect Digital Marketing Luxem Solar Sofar Mídia Premium Rede Globo de Televisão Promoção Promoção AP Renováveis Associação Pernambucana de Energias Renováveis Apoio Técnico G7 Brasil Produções Organização e Realização Grupo FRG Mídias e Eventos Há 14 anos levando a geração distribuída para o Brasil Faça você também parte dessa história É isso aí, faça você também parte dessa história Fica aqui o nosso agradecimento a todas as marcas que estão patrocinando este evento em especial o Banco do Nordeste e ao Governo Federal Senhoras e senhores, neste momento eu convido a todos para a imposição de respeito acompanharmos a execução do Hino Nacional Apoio Técnico 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 Apoio Técnico